Malanda, essa vida é louca, você tem que tá focado Bota os pé no chão, acenda o meu baseado E ligo no aliado que parece tá virado Desentoca as peças que na pista tá molhado Fogo no asfalto, fogo no cancã O califadema é só perdido nas rocã Assaltante nato que é bandido no bagulho Bunda mole, jota, só fica em cima do muro Promete macho irmão, aqui não tem água parada Do José menina, tá tical, tá destravada Solta o colorido, que a liberdade venha Pro morro São Bento Nova se traia bem Entendeu o que é que desenha, quer vir mandado venha A caminhada é longa, emocionado se contenha Pra piranha, sou artista E pros velho pesadelo Pro ser herói, eu sou coriga Mas só quero o meu dinheiro E pros parceiros, transparência Pro governo marginal Paz criança, esperança Tô na rua da lama Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Favela do 40 Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Eu tô lá no caldeirão Desceu a ladeira, é tchau De pistola, de rajada De fuzil nós corre atrás Na guerra quem pode menos É quem vai chorar mais Aqui é campo minado Nosso time é mil grau Na boca, tiradente Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Complexo da Maré Desceu a ladeira, é tchau Tô lá na bela vista Desceu a ladeira, é tchau De pistola, de rajada De fuzil nós corre atrás Na guerra quem pode menos É quem vai chorar mais Aqui é campo minado Nosso time é mil grau Tô lá no Itapema Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Jacuba, Vila, Esperança Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Tô na Vila Siri Desceu a ladeira, é tchau Eu tô no Parque Bitaru Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Desceu a ladeira, é tchau Sétimo céu paraíso Desceu a ladeira é tchau 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 Eu tô lá no caldeirão Desceu a ladeira é tchau De pistola, de rajada De fuzil nós corre atrás Na guerra quem pode menos É quem vai chorar mais Aqui é campo minado Nosso time é mil grau Na moca tira a dente Desceu a ladeira é tchau